Voando baixinho O mais fundo é que a saudade me arrasa Só pra ver minha família Quase saio da trilha Foi muito ruim Estou acelerando Enquanto alguém reza em casa por mim Estou acelerando Enquanto alguém reza em casa Por mim Pai, não cola muito Na estrada tensão Porque a pressa É inimiga Da perfeição Pai, venha devagar Não precisa vir voando E não se esqueça Que em nossa casa Tem alguém me esperando Pai, não corra muito Na estrada tensão Porque a pressa É inimiga É inimiga da perfeição Pai, é inimiga da perfeição Não precisa vir voando Não precisa vir voando E não se esqueça Que em nossa casa Só tem alguém esperando Só tem alguém esperando Porque a pressa Porque a pressa É inimiga da perfeição Pai, é inimiga da perfeição Pai, venha devagar Não precisa vir voando E não se esqueça E não se esqueça Que em nossa casa Não precisa vir voando Não precisa vir voando Não precisa vir voando Pai, não corra muito Não precisa vir voando Mas o coração Não precisa vir voando Não precisa vir voando